Em 2023 a gente vai voltar com entrevistas presenciais e com novidade, tá? Eu sou ávida por uma novidade, então eu fico buscando coisas, porque afinal de contas são quase nove anos de malata com a mulher. Se reinventar é necessário. Deixa eu colocar o óculos, é muito triste. Você já bateu na mão? E aí Antônia, o que vai ser hoje? Ó gente, estamos aqui no estúdio de um amigo amado na Lutur, com um telão de LED de outíssima geração. Preparei um especial de Natal para os meus inscritos no nosso malata com a Antônia, que afinal de contas são quase nove anos de canal, e a gente precisa fazer uma entrega diferenciada nesse fim de ano para vocês, porque vocês merecem. Então vai ser uma confraternização de amigos, vocês vão rir muito. A gente vai, eu vou fazer de tudo para entregar para vocês um programa acolhedor, um programa cheio de esperança. E a nossa convidada principal é a mais sensitiva, ou seja, diversão garantida, né? Espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz aqui hoje de gravar um episódio para o Natal com essa mulher maravilhosa, Antônia Fontenelle. Eu acho a Antônia muito correta, né? Uma boa mãe, uma boa avó, uma profissional legal. Estou toda feliz de gravar aqui esse episódio do Natal. Pois é, né, Natal, perdão, né? É o melhor momento que você tem para perdoar tudo e todos, porque quem está chegando aí é ele, né? Jesus, que é o comandante do planeta. O que que ele é? Perdão. É isso. Natal é para perdoar, é para a gente ser feliz. Beijo. Please remain safe. E eu não inventaria de enrolar a massa, que vai que ela faz uma previsão para você especial. Não, eu lembro. Oi, pessoal. Eu acho o Antônia uma doida maravilhosa, corajosa, animada, alegre, resiliente. Então é por isso que eu estou aqui desejando um Feliz Natal para Antônia, dando parabéns pelos anos de canal, pela minha lata que eu acho fantástica. Eu acho ela muito corajosa, né? Encara mesmo, enfrenta a moçada. Tem milhões de seguidores que eu também acho admirável. Então eu estou aqui para isso, para desejar um Feliz Natal para ela, um Feliz Natal para vocês. E 2023 não seja mais leve e mais proveitoso. Brasil ganhou, a gente está gravando que 5 de dezembro, tá? Hoje tem Brasil e quem? É Brasil e Coreia. Brasil e Coreia. Hoje a gente vai ganhar. Hoje ganha, né? Dos meninos de olho puxado. Mas se bater com a Argentina, dá em, é isso? Aí nós vamos precisar botar o joelho no chão, viu? Se bater com a Argentina, pode ajoelhar. Não tem que exame. Joga isso que não tem aqui, ó. Você tá isso. Previsões de mais ressensitivas, amor. Não cruze com a Argentina, no Brasil tu vai dar mó aí, minha gente, ninguém merece. Fica perrona, eu te dedico essa, viu, meu amor? Só pra você já comer o resto de menino que você tem. E aí, pessoal, os Fontenelovers. Tô passando pra desejar pra vocês um Feliz Natal, próspero ano novo, 2023 aí, apesar dos pesares. Que seja maravilhoso na sua vida. Parabéns também, Antônia Fontenelle. Feliz Natal pra você. Parabéns pelo programa, tá lindo. Que grandeza. Eu quero aqui aproveitar pra dar uns parabéns pra Antônia por esses nove anos do Nalata, um sucesso. E agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, participando agora desse especial de Natal, desse especial de Ano Novo. e desejar a todos os seguidores, o pessoal que acompanha o Nalata nesses nove anos, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Tô aqui hoje pra comemorar com você, né, essa festa linda. E aproveitando pra desejar também, um Feliz Natal pra todo mundo. Um Natal com mais amor, né, com mais sabedoria e que 2023 venha com um pouco mais de paz, amor, né, harmonia. É isso que eu desejo pra você e pra todo mundo, pra todos os seguidores, pra todo mundo que assiste o programa. Antônia é uma guerreira, né, muito posicionada e é importante ter pessoas assim no Brasil pra fazer um contraponto, né, pra gente tá discutindo aí todas as questões pertinentes do que tá acontecendo na nossa sociedade e Antônia faz isso de uma forma, né, incrível, né, excelente. Então, fico feliz de poder participar, de ter participado já em alguns episódios e de ter sido convidado aqui pra participar dessa comemoração, dessa festa. Então, desejo aí muita felicidade pra Antônia e pra você também que tá em casa. Aproveito já pra deixar aí boas festas, Feliz Natal, um ótimo 2023. Que Deus abençoe. Que trabalho. Trocou de volta, Antônia? Risa que segue. Você percebeu? Roupa nova? Você percebeu, Marcela? Em alto estilo, tá, meu amor? Porque eu estou fazendo junto com a Antônia uma super brincadeira no palco, pra uma plateia especial, uma plateia VIP. Antônia, obrigado pelo carinho. Renata Rocha, obrigado pela confiança e também é um prazer mesmo estar aqui. Antônia, olha, é parecida com o bambu. Porque, primeiro, é esqui, é esqui, é forte, é enverga, mas não quer mais. Eu quero agradecer, porque como editora lançamos esse projeto lindo em 2022 e caminharemos com ele em 2023, 2024, fazendo com que realmente esse programa de educação chegue até as nossas crianças. Então, a sua editora, deixa aqui um beijo grande pra você e o ano que vem tem mais. Lebrei, Marlu! Lebrei, Marlu! Lebrei! Só que o chão de Deus! Lebrei, Marlu! Lebrei!